O Voivoda foi o seguinte, o Voivoda recebeu mais uma proposta, eu não sei nem se eu posso fazer isso, mas eu acho que eu vou fazer, o propósito de uma seleção, o propósito de uma seleção sul-americana, e a gente foi conversar sobre melhoria contratual para ele, e aí eu propus, aproveitei e propus ao agente, eu digo, não, a melhoria eu já dou, tudo bem, ele não foi nem pedir, eu dou, mas vamos logo renovar aí também, né, vamos botar mais dois anos. Aí ele botou mais um ano, e a gente fez todo o ajuste, e foi isso, e mais uma vez esse cara deu a prova do quanto ele é especial, do quanto ele é honrado, do quanto ele ama o Fortaleza, do quanto ele cumpre com a palavra, então eu tenho que valorizar o Voivoda, gente, então o Voivoda podia pegar uma seleção e ficou no Fortaleza, e aí nós conversamos e foi estendido por mais um ano. E foi melhor, porque ele quer crescer aqui dentro, cada vez mais, e se isso passa para o segundo semestre, já começa a especulação, agora ele vai, agora esse ano vai, não sei o que, então já garantiu, já tranquilizou, e aí foi isso.